Vamos lá, entrevista com o treinador Moacir Júnior, véspera da partida contra o Vitória pela penúltima rodada da Série B. A primeira pergunta é do João Cristóvão. Moacir, o time não tem mais nenhuma ambição na Série B. O foco agora já está no Campeonato Paulista? Você já decidiu com a diretoria se fica? Bom, João, realmente a ambição de nível de permanência e classificação não, mas tem uma ambição muito forte de representar com dignidade o Botafogo. Eu acho que nesse campeonato, se você for colocar aí no confronto com as quatro equipes, provavelmente, que vão subir, né? Houve até, assim, um 50% de aproveitamento, houve embates, não houve momento nenhum com essas equipes que subiram aí, uma falta de competitividade nos dois confrontos, digo, né? Mas a gente precisa, assim, representar bem o Botafogo, independente de quem vá a campo, que vá com muita força, que vá com determinação, com organização e que possa, né, encerrar aí com dignidade, a palavra é essa, com honradez aí, esse campeonato da Série B e, lógico, né, já projetar aí com muita cautela e com muita inteligência fazer um bom Paulistão. Professor, a pergunta agora é do Jorge Vinícius. Moacir, quantos reforços o Botafogo vai precisar para não cair também no Paulistão? Bom, Jorge, com certeza existe já uma avaliação, né, sendo realizada desde quando consumou o fato de não permanência na Série B e o Campeonato Paulista, todo mundo sabe que é um torneio, não é um campeonato, né? É um torneio o mais difícil do país, a gente conhece bem, né, o grau da dificuldade dele e é importante, sim, né, que se faça, que se reforce o elenco, que se... Mas também que tenha inteligência para não abrir mão de alguma peça que está sendo muito solicitada no mercado e que, de repente, você troca uma situação por uma dúvida. Tem alguns atletas aí que, apesar do desfecho negativo da competição, mostraram capacidade, mostraram competência e se der para segurar essas peças que mostraram isso. E agregar uma... vamos colocar, adicionar aí qualidade em cima disso, né, eu acredito que esse é o modelo que o Botafogo precisa para fazer um grande Paulistão e para dar uma resposta imediata, né, para o seu torcedor em relação àquilo que aconteceu na Série B. A pergunta agora é do Marcos Andrés. Moacir, você acredita que o Botafogo errou em trazer Cássio Ortega, Michel Douglas e Matheus Índio para essa reta final? Por que não veio com jogadores como Ranieri, indicado por você, para tentar melhorar o elenco e evitar o rebaixamento? Você tinha outros nomes para indicar? Bom, Andrés, foi um momento de reformulação imediata e aí, quando foi para o mercado, existiu aí uma situação também de tabela. Muitos atletas olharam para a tabela, foram alguns atletas convidados e olharam para a tabela e tinham possibilidade de estar indo para equipes que estavam brigando na parte de cima da tabela. E esses atletas também disseram não aos convites que foram feitos, né, mas foram falados de muitos nomes e, na verdade, os nomes que, os atletas que vieram, foi que resolveram aceitar esse desafio, né, um desafio que era grande naquele momento e foi se tornando cada vez mais difícil, mas ninguém sucumbiu na virada do Natal para o Ano Novo. Quando a gente teve um tempo para treinar o 2021 do Botafogo, se você for analisar friamente os resultados, eles não são ruins a nível de Série B, a nível de Paulistão, 2021. Agora, realmente, o que foi feito na maioria, na parte maior do campeonato das rodadas, foi insuficiente para que a gente conseguisse aí permanecer na Série B do Brasileiro. Professor, a pergunta agora é do Reginaldo Decares. Moacir, como está o psicológico dos jogadores para entrarem em campo, já com o rebaixamento do time consumado? Como pretende montar essa equipe? Bom, Reginaldo, a gente, primeiramente, já teve aí uma mudança na formatação de viagem, né, de elenco que veio para Salvador. Existem aí seis, sete jogadores aí, uma de 21 anos para baixo, uma faixa etária, mas, né, agora também não podemos chegar e colocar todos aí para jogar agora, porque senão existe um, já existe uma formatação, uma forma de jogar e existe também a questão da dignidade. O Botafogo precisa terminar o campeonato, né, de uma forma honrosa. Em momento nenhum se tornou uma goleada aí humilhante, né, em momento nenhum, em momento nenhum teve corpo mole. Eu acredito que faltou, sim, alguns aspectos como qualidade, faltou outros aspectos como qualquer tipo de equilíbrio em relação ao todo da competição, né. Mas, a gente teve aí uma vitória maravilhosa contra a Chapecoense e depois tivemos, infelizmente, uma derrota contra o CSA. Então, esse ponto aí, faltou esse ponto de equilíbrio para que no ponto corrido, né, no campeonato de muitas rodadas, você precisa manter o equilíbrio para se manter e, infelizmente, foi um dos pontos que faltou. Mas o time tem que entrar, independente de quem entra em campo, muito determinado. E, tanto eu quanto o Altair, né, todo mundo sabe que eu vou estar fora desse jogo devido ao terceiro cartão amarelo, porque eu não concordei com muitas marcações aí, principalmente aquela penalidade contra o América Mineiro. Eu acho que ali foi uma coisa, uma discrepância, o que o Arco fez com a gente naquele momento. Mas o Altair vai estar conduzindo e nós estamos aqui fazendo o trabalho de jogo normal. Professor, a pergunta agora é do Nando Medeiros. Moacir, em 2019 o Botafogo escapou do rebaixamento na última rodada, goleando o Santos do São Paulo e, surpreendentemente. Em 2020, foi salvo pelo Palmeiras na última rodada. Os xingos montados por essa diretoria até que demoraram para ser rebaixados. Você ficando para o Paulistão, vai aceitar que eles montem de novo? Bom, Nando, eu acho fundamental a participação do treinador na montagem do elenco, né. Eu acredito eu que quando você fala de modelo de jogo, quando você fala de grau de dificuldade, igual é o Paulistão, que é um campeonato que, na verdade, não é um campeonato, é um torneio, e você precisa ter os jogadores na plenitude de sua forma e jogadores que conheçam o grau dessa dificuldade e possam dar uma resposta positiva. Eu pretendo, caso a gente concretize realmente a sequência, participar ativamente desse processo, juntamente com eles e mostrar que a gente pode contribuir de uma forma muito positiva, como foi em 2017, que a gente trouxe jogadores até desconhecidos aos olhos do torcedor, mas jogadores que performaram bem, né. E acho que isso aí é importante. O caso do Ranieri recente, um jogador que poucas pessoas conheciam, veio, fez um grande trabalho e está aí conversando de uma forma muito... O clube demonstrou um interesse muito grande para que ele permaneça, pois é um guerreiro realmente, um guerreiro nato. Então, assim, vamos aguardar a confirmação, a sequência. Hoje, nesse momento, o foco é o jogo do Vitória, que a gente precisa fazer aí amanhã um grande jogo e seguir dignificando as coisas do Botafogo. Professor, a pergunta agora é do Rafael Gonçalves. Moacir, no Botafogo, o técnico tem se tornado um escudo da diretoria de futebol, que não se pronuncia. E assim, todas as dúvidas sobre planejamento caem sobre você. Até que ponto trabalhar assim é insuportável? Não te incomoda, já que o jogo acaba ficando de lado? Bom, Rafael, a gente vai... E está sempre focado, sim, na questão do jogo, na questão dos treinamentos, de buscar uma melhora, mesmo mudando a equipe de forma sequencial, né? Na verdade, todos os jogos, se você for ver, a gente fez um jogo muito interessante contra o América e logo na sequência perdeu-se dois atletas para o jogo do CSA. Então, você tem que, nessas mudanças constantes, você tem que estar focado para manter a equipe equilibrada e atenta naquilo que são as transições, tanto ofensivo e defensivo, na organização de construção de jogo, de anular adversário, de tudo. Agora, realmente, eu acho que vai, com certeza, a diretoria tem se reunido aí constantemente, conversado muito sobre esse novo planejamento, sobre se replanejar o clube, para que o clube, com certeza, eles estão muito preocupados em fazer um grande Paulistão para que essa resposta seja imediata em relação à Série B do Brasileiro. Professor, a penúltima pergunta agora é da Amanda. Moacir, você pretende usar os dois jogos restantes para testar e dar mais tempo a atletas da base, visando a montagem do elenco para o Paulistão? Bom, Amanda, existe essa possibilidade, mas também nós estamos envolvidos em dois jogos. Existe agora uma situação que podemos estar, sim, oportunizando nesse jogo e no próximo jogo. Só que a gente já falou isso várias vezes. Hoje, a gente sabe da importância do jogo para o Vitória. O Vitória joga sua permanência, sua vida aí nesse jogo contra a gente. Então, eu acho que é muito importante não ter também uma desformatação, vamos colocar assim, que proporcione qualquer tipo de catástrofe. O que era de catástrofe, o que era de tristeza. E a gente entende o torcedor, todo mundo, assim, quem vive o dia a dia do clube, você vê realmente a tristeza nos funcionários, em todo o envoltório do Botafogo. Então, agora a gente precisa de ter honra, precisa de entrar em campo e fazer o melhor pelo Botafogo nessa partida contra o Vitória. Professor, a última pergunta agora é do Luiz Augusto. Moacir, você trabalha em um clube onde a diretoria se esconde atrás da figura do técnico e não se apresenta para assumir suas responsabilidades e dar explicações ao torcedor. Sempre é o técnico que fala e se expõe. Isso não te preocupa no momento de pensar em uma renovação de contrato? E o que aconteceu com o Ronaldo, que simplesmente desapareceu dos jogos e ninguém no clube explica qual é a situação dele? Bom, Luiz, é importante, né? Realmente, eu sou treinador de futebol, tenho uma vivência larga aí, e a mim o que me compete é estar sempre solícito a qualquer tipo de situação da imprensa, do torcedor. Eu tenho sido abordado muito nas ruas pela torcida e o pessoal sabe que o time teve uma evolução muito grande nessa virada de ano aí, no que tange a competir, no que tange a buscar uma coisa que era muito difícil, mas era possível. E agora, nesse momento, o que preocupa a gente são duas situações. É a questão da sequência e a questão dos jogos que faltam. Porque faltam dois jogos, você tem que buscar melhorar a sua situação na tabela. E eu acho que é isso que é importante a gente buscar, independente de se vai ser suficiente ou não vai ser. Eu passei por uma situação parecida em 2014 com a América Mineira. A América perdeu 21 pontos por um jogador irregular. Então, a gente precisa de melhorar a situação, porque vai que você melhora aí. Acontece alguma coisa com os clubes de parte de cima da tabela, você vai ter que estar ali, propenso até a buscar uma reinserção na competição. Agora, eu estou muito tranquilo em relação a dar o melhor e buscar o melhor para o Botafogo. Enquanto aqui estivermos, temos que fazer isso. Essa é a obrigação. E acredito que a diretoria, no momento certo aí, com certeza, em breve, vai estar também conversando com vocês sobre um replanejamento para que a gente possa fazer aí todos o melhor pelo Botafogo. Quem aqui estiver tem que realmente se preocupar com a instituição e buscar melhoras em relação àquilo que aconteceu no ano de 2020.